Estou aqui de toalha, está um calor, seu Deus, vou mostrar aqui Um banheiro, deixa eu ligar a luz Bem pequeno o banheiro, gente Esse box aqui, vocês tem que ver como é ruim que eu vim entrar dentro dele, mostrar Preste atenção, olha isso aqui, vai entrar dentro do box Ai, banheiros É isso, gente, pessoa gorda não tem paz Até pra alugar uma casa, você tem que ver Tem que ver tudo, gente Tem cadeira legal pra você sentar Se tem um box que dê pra você entrar É muito complicado Obrigado Obrigado Obrigado